Operação no Nordeste Mineiro, dessa vez pela Polícia Rodoviária Federal. Um caminhoneiro, ele foi preso com 65 comprimidos de anfetamina. É aquele trem conhecido como, ele chama de ribite, né, Fantônio? E a fiscalização foi na 116 em Toflotone, né? Exatamente, Nicomédias. É o que você sempre faz questão de enfatizar. Aqui na PRF não passa nada não. O pente aqui realmente é bem fino. A Polícia Rodoviária Federal parou um caminhoneiro. Isso chama muita atenção, porque é uma fiscalização de rotina, você fiscalizar um caminhoneiro. E aí ao verificar o disco do tacógrafo, foi verificado, Nicomédias, que esse cidadão, motorista, ele dirigia por três dias consecutivos. E numa segunda fiscalização, ainda mais apurada, na cabine, foram encontradas aí essas cartelas de anfetamina, mais conhecido como ribite. Ou seja, é uma droga que os motoristas utilizam para não dormir, seguir a viagem e adiantar o serviço. Aí você pergunta a Nicomédias, mas o que ele transportava de tão urgente entre o Nordeste e o Rio de Janeiro? Qual era a carga? Que era a carga perecível? Não, ele estava transportando a carga de sal, Nicomédias. Mas que sal é esse que precisava tanta pressa para poder chegar, sair do Nordeste e chegar até o Rio de Janeiro? É o que ele foi explicar na delegacia. Então, veja bem, Nicomédias, o cidadão foi retido, primeiro para cumprir as horas de descanso, que são específicas previstas na lei para o motorista. Ele tem que ficar, a cada jornada de trabalho, ele tem que ficar um tempo para poder descansar. Então, ele ficou retido para que cumprisse isso aí. E depois vai explicar na delegacia o que ele fazia com essas cartelas de anfetamina. O Nicomédias, mas é muito comprimido para o motorista só. E você imagina, o cidadão dirigido há três dias consecutivos. Você não se preocupa com a própria vida, você imagina se ele se preocupou com a vida de outras pessoas. Porque, segundo informações, o policial me diz que uma pessoa sob efeito de uma substância como essa, ele enxerga as coisas, ele enxerga bicho que atravessa a rodovia, ele enxerga veículos que atravessam a rodovia ou que estão na frente dele. Nicomédias, você imagina o quanto o papai do céu abençoou para esse motorista não se envolver em acidente até ser parado pela Polícia Rodoviária Federal de Estoflotone e aí ser eliminado esse problema. Alucinógeno, né, Fantônia? A pessoa fica alucinada com esse trem, né? Misericórdia.